Aqueles 15 tokens que você me pagou 15 reais, hoje cada um deles vale 3.200 dólares. Você já pensou nisso? 3.200 dólares, estou fazendo a conta aqui. Vezes 15, a gente está falando aí de 48 mil dólares. 48 mil dólares você gastou 15 reais. E isso não é uma coisa só de papel, isso já aconteceu. Isso se chama ICO. A gente vai explorar isso aqui agora, tá? E aí, por isso que é o ponto mais arriscado, sim, só que é uma oportunidade. Apesar de todo esse risco, a gente sabe que é importante que a gente tenha um percentual de carteira em pré-lançamentos. Esse percentual eu te aconselho que seja de entre 1% e 5%. Anota isso aí, tá? Pouca gente vai te falar esses percentuais. Entre 1% e 5%. Se você tiver entre 1% e 5%, o que acontece? Se der muito ruim você perder tudo, você perdeu 5%. Uma simples movimentação de mercado como aconteceu hoje, hoje minha carteira valorizou em torno de 11%, já cobriria esse prejuízo. E se você acertar uma dessa aqui que eu te mostrei, você dobra, triplica a sua carteira muito rapidamente. Vamos ver aqui agora como é que a gente faz isso, beleza? O ICO, você deposita o dinheiro para o projeto ser desenvolvido e aguarda uma listagem futura. Então você iria me dar o seu dinheiro, iria comprar esses 15 tokens aqui que eu te falei, só que eles ainda não existem. Eu vou desenvolver, vou contratar desenvolvedor, vou contratar um monte de gente. Lá no final do ICO você vai receber as suas moedas, confiando que eu vou listar essas moedas em alguma corretora. Quando eu listar essas moedas em uma corretora, você vai poder negociar elas. Isso pode demorar um ano, pode demorar dois anos, de acordo com o white paper. Pode ser que quando eu liste, você me pagou um real por cada uma delas, ela despenque e passe a valer 10 centavos e demore dois anos para ela valer o mesmo real que você me pagou, isso é comum. Acontece porque quando a moeda é listada, quando esse ICO termina e começa a empresa a rodar de fato, é a hora ali que, cara, agora não é mais papel, agora tem que fazer acontecer, tem que funcionar. Se não funcionar, não tem sentido. Se não funcionar, não vai virar, você não vai ganhar dinheiro, nunca você vai sair de um real para 3.200 dólares, entendeu? Então isso pode demorar, tá? É a primeira coisa que você tem que saber. A ICO também é o formato mais antigo de fazer esse tipo de lançamento e é o mais arriscado, disparado mais arriscado. Exatamente por isso. Eu posso criar um site maravilhoso, posso criar um documento muito bem escrito, posso contratar artista, posso contratar um monte de gente para falar sobre esse projeto e no final esse projeto pode não dar em nada, tá? Pode ser simplesmente falso, tudo que eu te falei. E aí já escreve essa palavra aí, scan. Pode ser um scan, que é um golpe, tá? Só que tem muitos casos positivos, tá? E a gente vai falar de algum deles aqui. Eu separei, particularmente sobre a ICO, dois projetos. Um deles se chama Iota. Se você está aí no mercado de criptomoedas há um pouco mais de tempo, você já ouviu falar sobre esse projeto. Do momento do ICO até hoje, quando eu fiz esse slide aqui para a gente, esse projeto já tinha se valorizado 424.084%. Sabe o que isso significa? Pegar o capital que você colocou nesse ICO e multiplicar por 4.240 vezes. É exatamente isso. Então, se você colocou um dólar, hoje ele valeria 4.240 dólares. Um dólar vale 4.240 dólares para quem acreditou na Iota lá no ICO dela. Tem um outro que você, mesmo se você está começando agora, você já conhece porque a gente falou dele. O Ethereum. O Ethereum teve o ICO dele. O Russo, que é o dono do Ethereum, o dono não, o fundador da Ethereum, ele vendeu essa ideia lá atrás e ele vendeu por um valor equivalente a 0,07 centavos. Se não me falha a memória desse valor. Hoje, ele já valorizou 1.028.938%. Ou seja, um dólar que você colocou lá atrás, hoje equivale a 10.289 dólares. Ele se multiplicou em 10.289 vezes. Então, é muito dinheiro que as pessoas podem ter ganho. Aí, eu já quero te combinar uma coisa aqui com você. Teve gente que ganhou esse percentual todo? Pouquíssimas pessoas. Por uma coisa que você tem que ter, eu poderia ficar uma hora falando só sobre isso que eu vou te falar agora, mas eu vou te passar essa pequena informação que vai te ajudar. A ganância vai te atrapalhar nesse mercado. Se você entrar com o objetivo de chegar em 1 milhão de por cento, pode ser que isso nunca chegue e você perca dinheiro. Muito provavelmente, ninguém fez 1 milhão de por cento. Porque quem comprou lá atrás a sete centavos, quando chegou a 2 dólares ou quando chegou a 20 dólares, vendeu e realizou o lucro. Já estava num lucro maravilhoso. É um lucro que a pessoa esperaria na bolsa de valores. Se você aplicar na bolsa de valores, para você fazer 400%, talvez você espere 20 anos. A pessoa deve ter feito lá em um mês. Então, ter metas... Opa, eu vou investir aqui um valor. Quando esse valor dobrar, eu tiro a metade. Quando ele dobrar, eu tiro a metade. Eu vou ficar fazendo isso por muito tempo. Você nunca vai chegar em 1 milhão de por cento, mas você vai ganhar muito dinheiro. Pode ter certeza. Essa é a melhor estratégia para você participar desses ICOs. Porque na prática, ele só se prova com o tempo. A Ethereum hoje é muito fácil a gente investir muito dinheiro nela. Mas será que era tão fácil assim lá atrás, quando ele vendeu um papel falando que ia fazer esse projeto? Entendeu?